Olha o pé de couve, o pé de couve tá com uma escada aqui ó Mais de 3 metros e meio de altura Parece um pé de árvore Então, aquela escada branca ali ó É um pé de couve, o pé de couve que tá ali ó Pra poder tirar a couve tem que ter escada Olha esse pé de couve ó Olha esse aqui, esse aqui tá com uns 2 metros e meio só Aquele lá, olha lá ó A escada do lado lá pra ele subir Olha o pé de couve